Fala pessoal, meu nome é Paulo Magalhães. Hoje eu vou fazer aqui o último vídeo da série, onde eu falei um pouquinho de cada faixa. Hoje eu vou falar da faixa preta. Antes do vídeo começar, eu vou dar um recado pra vocês. No final desse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o portal Jiu-Jitsu Box, que eu vou estar colocando no ar ainda hoje. Vou falar um pouco no final do vídeo. Ah, e antes do vídeo começar, já dá um like aí, dá um joinha aí, só pelo trabalho que eu tive de fazer os vídeos. Se você está assistindo, compartilha também. Dá uma força aí pro canal crescer. Então vamos lá, vamos começar o vídeo. A faixa preta é uma faixa muito filosófica, na verdade. É uma faixa enigmática. Todo mundo que entra, começa a fazer uma arte marcial, almeja chegar na faixa preta. Ou se inspira muito nas faixas pretas, ou admira muito nas faixas pretas. E às vezes a gente chega nessa faixa e não se deu conta que chegou na faixa preta. Então o intuito desse vídeo é falar um pouquinho sobre as características e qualidades que um faixa preta deve ter. Eu sei que muita gente já conhece tudo isso, já sabe o que eu vou falar, mas tem muita gente que gosta de escutar opinião alheia e que vai somar para o seu conhecimento. Então é isso que eu vou tentar fazer aqui hoje. A primeira coisa que eu tenho para falar é seja autossuficiente. Eu não estou falando para você não aprender coisas novas com seus amigos na internet, com novos professores. Não, você tem que estar sempre aprendendo. Sempre em evolução, sempre estudando, sempre buscando informações de pessoas diferentes, até com faixa branca. O faixa preta é um estudioso, ele tem que estar sempre aprendendo. Porém você tem que ser autossuficiente agora, você tem que saber se autoanalisar, você tem que conseguir criar novas posições, você tem que compreender a movimentação, você tem que ser mais autossuficiente. Ou seja, quando você chegar na faixa preta, se você ainda não faz isso, você tem que começar a tentar ser mais autossuficiente. Você precisa criar mais e copiar menos. Não que você não deva parar de copiar, não. Continue copiando e ajustando as posições e incluindo no seu repertório. Mas você deve tentar criar mais. Ou seja, o seu número de criações deve ser maior do que o seu número de cópias em termos de posições que você adiciona no seu jogo ou no seu repertório de aula. E é difícil fazer isso, é muito difícil. Eu, por exemplo, estou muito longe de conseguir isso ainda. Você precisa se especializar em transmitir conhecimento. Agora, não adianta, não basta somente você saber para você, para você aplicar, você precisa saber transmitir esse conhecimento. E é esse o foco na faixa preta. Você se tornou um professor. Quando você chega na faixa preta, você conclui um estágio de aprendizado no jiu-jitsu que agora você concluiu a base. Agora você está apto para começar a aprender o jiu-jitsu. Ou seja, toda essa caminhada foi para que você construísse um alicerce e agora você tem capacidade de estudar e de criar e ir evoluindo cada vez mais. É agora que fica mais interessante o negócio. Agora você tem base para realmente aprender o jiu-jitsu de verdade. Porém, lembra de uma coisa. Sempre mantenha o espírito de iniciante. Lembra daquela sensação quando você era faixa branca? Primeiro dia de tatame, primeiras aulas, aquela empolgação. Todo dia quando você acordar para dar aula, tenta relembrar daquela sensação. Nosso corpo é movido não por pensamento, mas sim por emoção. A emoção é o gatilho que dispara o pensamento. Ou seja, tenta se remeter àquela época onde você era faixa branca e mantenha seu espírito de iniciante. Isso vai fazer com que a sua xícara sempre esteja vazia. Em xícara cheia não entra mais chá. E isso é um erro tremendo de um faixa preta. Achar que já sabe tudo. Mantenha o espírito de iniciante e a cabeça aberta para entrar sempre mais conhecimento. Um fato que às vezes muita gente, muito faixa preta, não percebe é... Agora você é um educador. Você é um professor de jiu-jitsu. E muita gente não percebe isso. E se você não sabe dar aula... Eu acho muito difícil um faixa preta não saber dar aula. Mas tem gente que diz que não sabe. Fala, não gosto de dar aula. Eu não dou aula, não sei explicar. Se você se enquadra nessa situação, volta a estudar e você tem que aprender a dar aula. Você tem que aprender a transmitir conhecimento. Isso é obrigação de um faixa preta. Porque não basta você saber só para você. Como eu disse lá no início, você tem que conseguir transmitir o conhecimento. É isso que a gente espera de um faixa preta. Existem faixas acima da faixa preta. Faixa coral, faixa vermelha. Existem. Porém, a faixa preta é o símbolo de maestria. E quando você chega na faixa preta, você se torna um representante. Você se torna um representante máximo da arte marcial que você está ali praticando. Ou seja, o faixa preta de jiu-jitsu é o representante máximo da arte marcial jiu-jitsu. E você tem que encarar esse fato. E você tem que se portar conforme as exigências desse título. Uma outra dica que eu tenho para dar é desenvolva um jiu-jitsu para a vida toda. Não desenvolva um jiu-jitsu baseado em alguma qualidade física. Ou baseado em potência física. Baseado em você estar jovem, bem, saudável, forte. Desenvolva um jiu-jitsu que você possa se preservar e também praticar a vida toda. Você lá com 80 anos ensinando coisa nova para os moleques que estão chegando. Então, pensa nisso também. Se você é desses que deixa o ego te dominar, começa a trabalhar isso. Porque agora na faixa preta, você chegou ali quase no máximo do negócio. Então, a sua obrigação, entre aspas, está lá no topo. E vai ter faixa azul, bom, forte, atlético. E você vai estar envelhecendo, vai estar ficando mais velho. Que vai te afrontar e vai te superar. E isso é natural. Isso não é demérito nenhum. Isso não tira o valor da sua faixa preta. O que não pode é o cara, entre aspas, passar o carro em você. Você não conseguir entender o que o cara está fazendo. Não conseguir acompanhar ele. Isso também pode acontecer. Mas isso é um pouco estranho. Você tem que acompanhar esse faixa azul. Você tem que entender. Você tem que apanhar consciente do que está acontecendo. Isso vai acontecer conforme você fica mais velho. Bem mais velho, espero. Que isso aconteça quando você estiver bem mais velho. E faz-se as luzes muito fortes, muito atléticos, mais pesados e bem espertos também. O esporte está evoluindo muito. Então, deixa o ego lá em casa e vamos embora evoluir. Tem uma coisa que faz muita diferença quando você chega na faixa preta. Que é o como você aprendeu o jiu-jitsu. Eu vou falar da escola. Quando a gente está na escola, se a gente começa a decorar muito as coisas, se cai uma pergunta na prova um pouco diferente e você só decorou e ficou com aquela cabeça engessada ali só decorando, você vai ter problemas para responder a pergunta na prova. E se você concluiu sua escolaridade, seja faculdade ou ensino médio, enfim, só decorando, provavelmente você não será um bom profissional na área que você se formou. Você só decorou, você não vai ter jogo de cintura, você não vai ser articulado o suficiente para ser um bom profissional. A mesma coisa para o jiu-jitsu. Se desde a faixa branca você só decorou posições, só tentou copiar posições, você não estudou realmente, não tentou entender os movimentos, os princípios do movimento, o princípio do jiu-jitsu, você está com sérios problemas agora de faixa preta. Mas nada que não seja reversível. Volta a estudar, volta a entender as posições, você agora tem uma base sólida, vai ser muito mais rápido. Então, continue estudando. Tem algumas coisas, algumas falhas, é normal a gente deixar alguns buracos na nossa formação. Uma falha muito grande que eu vejo do jiu-jitsu atual, e é uma falha minha, eu quero corrigir, eu quero fazer uns cursos sobre isso, aprender com pessoas que pegaram essa época, que foi a época do jiu-jitsu defesa pessoal. Hoje em dia o jiu-jitsu é muito esportivo. Então, tente aprender a parte de defesa pessoal do jiu-jitsu. Claro que isso é meio que transparente, se você conhece bem o jiu-jitsu, você está preparado para se defender em uma eventual situação. Porém, tente aprender as técnicas de defesa pessoal mesmo, resgatar esse jiu-jitsu de defesa pessoal. É legal como conhecimento para você passar para os seus alunos. Outra coisa é bases do judô. Eu também tenho muito fraca essa parte, tanto de defesa pessoal quanto base de judô. Eu aprendo bastante lá com o Barbosa, uma vez por ano ele foca bem nessas bases. Eu tenho aprendido, mas eu tenho que evoluir muito mais ainda nessas bases do judô. E eu não estou falando isso para você colocar no seu jogo essa parte de defesa pessoal, ou a parte de judô, não. É para você conseguir transmitir o conhecimento, para você ensinar. Vai ter aluno seu que vai ficar interessado em queda, em detalhes do judô. E vai ter aluno, principalmente alunas, que vão perguntar muito de defesa pessoal. E você tem que saber transmitir esse conhecimento. E como eu disse, o Faixa Preta é o educador, é o representante máximo da arte marcial que ele está ali praticando. Então você precisa saber responder essas perguntas. Claro, a gente não tem resposta para tudo, mas a gente sempre vai estudar para tentar responder. O Faixa Preta deve ser uma pessoa excelente fora do tatame. Ele deve ser um cara honesto, deve ser uma pessoa prestativa, deve contribuir com a sua sociedade, deve ser um cara antenado nas coisas que se passam na sua sociedade, no seu país, na sua cidade. Ele tem que ser uma pessoa íntegra, um cidadão de bem. Isso é essencial para um bom Faixa Preta. Eu diria que isso é uma das bases também. O Faixa Preta, que é um cara monstro no tatame, mas fora do tatame, é uma pessoa, vai, vou usar uma palavra pesada, uma pessoa desprezível, uma pessoa que, sabe, não contribui em nada com a vida de ninguém. E ao contrário, ela atrapalha a vida das pessoas. Ele nem deveria ser considerado um Faixa Preta. Tudo que eu disse até agora remete a isso, mas eu vou agora falar diretamente. Para você continuar evoluindo, você necessita dar aulas. Aulas é um caminho, é o caminho natural da evolução. Vai chegar um momento que vai faltar alguma coisa, fala, meu, como é que eu vou evoluir mais? E o caminho é esse, dar aulas, ensinar, passar conhecimento. O passar conhecimento para quem é um competidor, para quem ainda está diretamente ligado em competição, enrola e quer evoluir, você vai sentir que falta algo. Meu, como é que eu faço para evoluir mais? Eu já faço drill, eu isso, eu aquilo. É dar aulas, a resposta é ensine, passe o conhecimento. E passar o conhecimento para esse tipo de atleta, que ainda está inativa, é uma autoanálise. É como se você estivesse autoanalisando o seu jogo. E vai fazer você evoluir tremendamente. Então, acredita em mim, faz o teste, começa a dar aula. Por último, mas não menos importante, vou falar de um detalhe, vou fazer até uma analogia com faixa branca. Lá no vídeo de faixa branca, eu falei assim, pô, quando você, o professor, for te passar uma posição, presta atenção nos detalhes, porque você ainda não tem muita movimentação, você vai se confundir se você quiser pegar toda aquela riqueza de movimento. Presta atenção nos detalhes, mas deixa gravado na sua mente todo o movimento. Um dia você vai conseguir compilar as informações. Faixa preta é a mesma coisa, porém agora o faixa preta tem total condição para conhecer o movimento, entender o movimento. Porém, ele conhece tanto de movimento, que o detalhe agora é mais importante. Ele pegar um detalhe aqui, um detalhe ali com o professor, com outro competidor, com um aluno. Presta atenção nos detalhes, isso também vai ser crucial para a evolução. Então, abstraia um pouco essa parte de movimentação. Esquece movimentação e posição. Pega o detalhe de cada movimento e o detalhe de cada posição. Isso vai somar muito também no seu jogo, na sua evolução. O que eu tinha para falar é isso. Agora eu vou falar um pouquinho do portal. Novamente eu vou começar a trabalhar no portal Jujitsu Box, jujitsubox.com.br E a primeira coisa que eu vou fazer no portal, eu vou lançar uma coisa que eu sempre quis fazer, o Brasil não tem isso, tem muito isso lá fora. Personalização de faixa, principalmente para a faixa preta. Às vezes você pega a sua faixa preta e quer abordar seu nome, o nome da sua equipe, enfim, quer fazer alguma coisa diferente. Eu até tive essa vontade e não fiz, porque era muito difícil encontrar aqui no Brasil alguém que fizesse um trabalho legal. E fora do Brasil é muito caro, porque é em dólar, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer no portal é isso. Entrem lá no site para vocês darem uma olhada, jujitsubox.com.br Eu vou fazer um vídeo adicional, porque eu vou criar uma promoção, eu vou sortear algumas faixas, mas para participar do sorteio tem que fazer uma simulação no site. Vai ter que simular que está montando uma faixa e fazer o pagamento. Mas o pagamento não vai ser real, é o pagamento usando o PayPal Sandbox, que é uma plataforma de testes do PayPal. Então você vai criar um usuário fictício lá com o seu e-mail, tá? Você vai ter uma conta com cartão fictício, é tudo de mentirinha, só para você, e isso vai ajudar o testar o site também. Não é complexo, o objetivo disso é fazer a promoção e também testar o site. E essa plataforma, esse cadastro aí, essa criação de faixas personalizadas, é um produtinho que eu quero lançar, não tenho intenção de ganhar rios de dinheiro com ele, mas sim contribuir para uma coisa que falta no jiu-jitsu. E é isso que eu vou tentar colocar nesse portal. Tudo que hoje eu vejo que é falha, não tem, e pô, não faz sentido não ter, eu vou tentar agregar no portal. Eu vou tentar juntar um banco de dados de todos os campeonatos que estão acontecendo, eu já estou trabalhando nisso, eu sou da área de TI, então eu já tenho trabalhado nesse portal há um tempo. Ou seja, um calendário de tudo o que acontece no jiu-jitsu, vou colocar algumas ferramentas para professores lá. Enfim, eu vou fazer um monte de coisa legal e também aceito sugestões. Eu vou tentar trabalhar num portal completo para atender quem gosta do jiu-jitsu. Tanto quem já está envolvido com o jiu-jitsu, quanto quem quer conhecer o jiu-jitsu. Então eu vou tentar fazer essa contribuição. E claro, eu vou tornar isso um negócio. É isso aí, mas é um trabalho de formiguinha, não vou ganhar nada no início. O que eu vou ganhar é a divulgação do meu canal, a divulgação do portal. Isso tem muito valor hoje em dia. Beleza? Eu vou deixar o link e também aí na tela, vai estar aparecendo aqui na tela, o link para o vídeo onde eu vou falar especificamente do portal, como que vai funcionar. Vou mostrar como é que funciona essa parte de criação de faixa preta. E é isso aí. Eu estou com uma parceria na construção dessas faixas, eu vou terceirizar, eu só vou determinar a qualidade, alguns detalhes, e eu tenho um fornecedor. Ainda estou fechando a parceria com ele. E é isso aí, pessoal. Então, muito obrigado para quem assistiu até aqui. E vão em paz. Os...